Fala pessoal, tudo bem com vocês? Max Verstappen marcou algumas poles com sobras nessa temporada, e dessa vez ele marcou mais uma na escuridão de Interlagos. Mas ele quase não marcou essa pole, já que no finalzinho da volta ele veio no rádio reclamar com seu engenheiro sobre a aderência dos pneus. Segundo o holandês, ele não tinha aderência nenhuma nos pneus macios, e essa aqui foi a resposta do seu engenheiro. Fala pessoal, o driver, Max, keep pushing to the end, please. Currently P1. Shocking. P2 é um 11.3, at the moment. Hamilton é um 11.4. Russell, 11.6. Leclerc, 11.0. So we've got yellows turn 12. It's gonna rain. Yellows turn 12, Piastri.